Esta é a posição original das janelas mostrada no início do sincro. É chamada de posição original de fábrica. Você pode alterar este layout original redimensionando e ou fechando janelas, ou mesmo abrindo novas janelas à vontade. Na aba janelas do ribbon, no setor posição da janela, o comando redefinir posição vai voltar à disposição original de fábrica das janelas do sincro. Vamos experimentar. Primeiro, redimensionando. Leve o console do mouse até uma fronteira entre duas janelas. Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo neste símbolo. Esta ação vamos chamar de arranjar com o botão esquerdo. Movimente a fronteira. Você pode também arrastar com o botão esquerdo a barra de títulos das janelas. Elas passam a ficar flutuando. Se uma janela tem várias opções, você pode arrastar cada opção separadamente. Arraste com o botão esquerdo cada uma das abas de uma janela. A aba recursos, por exemplo, sobraram duas abas aqui. Arraste a aba objetos 3D. Se você tiver dois ou três monitores, você pode organizar essas janelas na forma que melhor lhe convier. As janelas flutuantes podem ser ancoradas outra vez em qualquer borda do monitor ou mesmo dentro de outras janelas. Este esquema mostra quais opções dentro de uma janela. A abaixo da janela. A abaixo da janela. A abaixo da janela. A abaixo da janela. Depois de bagunçar bastante o layout, podemos fazer voltar tudo ao seu normal. Clicando em redefinir posição. Dependendo da balbúrdia que fizermos, este processo pode demorar um pouco para finalizar. A abaixo da janela. Observe que as janelas, exceto a do gráfico gigante, tem um menu além do pino e do ícone de fechamento. Uma das opções deste menu é a ajuda específica para esta janela. O 5 abre o Help mostrando a página com informações sobre esta janela. O Help ainda está em inglês. O Help ainda está em inglês. A janela do gráfico gigante mostra duas partes. A lista de recursos e o gráfico propriamente dito. A janela 3D usando datas mostra os recursos tridimensionais que terão. Eventualmente, a sua apresentação controlada pelo cronograma. O 5 permite trabalhar com mais de 50 formatos de arquivo 3D. E você pode importar para esta janela vários arquivos 3D de vários tipos ao mesmo tempo. No arquivo, você seleciona Importar. Importar IFC é uma opção específica. A opção 3D fornece uma grande variedade de formatos. Vamos ver um arquivo IFC primeiro. selecione o arquivo IFC desejado. Nesta caixa, você tem a oportunidade de selecionar outros arquivos IFC para importar ao mesmo tempo. Basta selecionar Adicionar arquivo. Se não tiver outro IFC, clique em Avançar. Clique em Importar deixando todas as opções de for como estão, por enquanto. Aqui os IFC podem ser bem grandes e demoram a ser importados. Embora a caixa de diálogo Importar IFC esteja mostrando que não está respondendo, não se preocupe. É só uma forma de dizer, calma, estou ocupado importando seu arquivo. Depois de algum tempo, é informado que a importação foi concluída com sucesso. Clique em Concluir. Clique em Concluir. Este é o modelo estrutural de um edifício de 20 andares. Clique em Concluir. Clique em Concluir. todos os recursos presentes no arquivo são listados aqui a árvore de recursos é apresentada normalmente expandida observe que você vai precisar de uma boa identificação dos elementos preferencialmente separada por pisos para poder trabalhar no síncron vejamos outro exemplo depois vamos importar um modelo 3D diferente a caixa abrir já está configurada para mostrar todos os modelos importáveis possíveis e uma boa quantidade de formatos pode ser AutoCAD, MicroStation, SketchUp para Solid, PDF3D, 3D Studio vou importar um PDF3D eu tenho aqui um PDF3D de uma caixa que estou desenvolvendo em uma playlist vou importar este modelo novamente vou aceitar tudo que é default além do modelo ser menor o arquivo é bem mais compacto do que o IFC e abre quase que instantaneamente esta forma de renderização não cai bem para este modelo aqui em propriedade de vista 3D eu posso mudar o modo de renderização pode ser Flat Shader, por exemplo melhor assim é como o módulo 3D do Open Buildings e você tem uma ideia razoável dos materiais aplicados este é o cubo de controle de apresentação cada face do cubo tem nove sensores para controlar é bem fácil de usar a lista de recursos como sempre abre expandida para mostrar todos os elementos 3D existentes e em onda alfabética este meu modelo está dividido basicamente em quatro partes a arquitetura do térreo, do primeiro andar e da coberta e o arquivo mestre de estrutura elementos da estrutura ficam ocultos exceto esta coluna e a viga aqui na frente que eu vou precisar resolver depois a planilha de recursos mostra cinco colunas a planilha de recursos mostra cinco colunas por exemplo, duplo clique na separação de duas colunas ajuste a largura da coluna anterior a coluna 3D mostra a quantidade de elementos em um item a camada alheia de representação do chão a camada alheia de representação do chão é apenas um elemento podemos renomear qualquer item desta caixa podemos acrescentar dois caracteres sublinha para que o primeiro andar fique primeiro escolhemos personalizar colunas no lado esquerdo da caixa de diálogo personalizar colunas temos as colunas disponíveis atribuições definições de cores duas colunas para custos informações gerais dados como prazo de execução unidades disponíveis etc status selecione uma coluna aqui e transfira para o lado para o outro lado clicando aqui você pode reposicionar as colunas neste botão agora temos uma coluna a mais na caixa de recursos aguardem o próximo vídeo em o